991 11 14 43 Boa tarde Nico, gostaria de cumprimentar o Samuel Castro pelo seu aniversário que foi ontem Sou Eunice Castro, a mãe dele de Telflotone Centro, parabéns Samuel, obrigado Nico, seu programa é meu Aí Samuel, sua mamãe tá mandando os parabéns Diz que vai assar aquele lombo recheado pra você no domingo É, 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 tô falando Próxima Fala Nico, beleza chocolate? Passando pra deixar os parabéns pro meu sobrinho Riquelme E todos os alunos da Escola Estadual Eusébio Cabral Esses alunos se formaram no programa Educação Ambiental ProGé É, que Deus abençoe o futuro das crianças A ele lá, ó É, aí sim, hein É sua irmã, né Gabigol? É irmã do Gabigol, né? É, ó lá, ele gosta Parabéns pra ele aí, grande Riquelme O nome dele é de craque, hein E o nome do tio dele também, Gabigol, ué Boa tarde Nico, manda um abraço pra esse casal apaixonado Vou mandar, ué Mandar agora Gilbert Agora vem a dúvida, né? Tá sem acento, seria o que o nome, hein Jarão? Dacia? E se eu falar errado? Hein Gilbert? Se tiver um acento no nome dela, o que que eu vou arrumar agora? Tá vendo o casal apaixonado? Se eu falar o nome dela errado, sabe o que vai acontecer, Lamonê? Vai terminar É, eu acho que eu não vou falar o nome dela não O Gilbert e ela aqui, ó É, eles são apaixonados, ó lá Adoramos o seu programa, você nos diverte com o seu bom humor Você é mais que nota mil O que seria então, Lamonê? Mil e um Isso mesmo, Jarão Mil e um Um beijo pra eles, ele é fortão esse monstro, hein rapaz? Olha lá Eu vou ficar fortão, né, então eu voltei a alimentar direitinho Agora ninguém me segura não Oi Nico, muito boa tarde Aqui é a Lenita, direto de Portugal Ué, voltou? Voltou pro Portugal? Passando pra dizer que estou sentindo falta do melhor jornal de toda a região O nosso BG O melhor da hora do almoço E hoje é dia de dancinha, é mesmo? Hoje é dia de dan... É, Lamonê, é dia de dancinha? É Manda um abraço pra minha mãe, Dona Didi Alô, Dona Didi Patrimônio nosso lá do Carapina, né? E um abraço pra você e toda a sua equipe Que anota mil Beijos e bom fim de semana Uai, Lenita Manda passagem aí, ó Pra eu ir visitar lá Né, cara? Não é lá, Lamonê? Lá em Portugal? É... Quinhentos reais? Ah, você tá bem desinformado, hein? Manda aí, Lenita O Pix, que eu vou ir visitar você na Europa Próxima! Boa tarde, Nico É Célin de Teoflotone Manda um abraço pra minha esposa Vanessa A Vanessa aí, ó Ela gosta muito do seu jornal E nosso filhote Bernardo Gosto de ver você dançar também A criançada gosta da dancinha, né? Um abraço, amigo Célin Barbosa Célin Barbosa A Vanessa aí... A Vanessa é Célin de Teoflotone